Terço ao Divino Espírito Santo Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em honra à Santíssima Trindade, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria, José e o Espírito Santo, tornai-nos santos e unidos ao Pai. Vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. E receberemos o Espírito de sabedoria e fé, e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo de sabedoria e fé. Vinde Espírito Santo, dai-nos sabedoria e fé. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo do entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. E receberemos o Espírito do entendimento e da humildade. E seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo do bom conselho, faze-nos dóceis a vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, dai-nos o common nós. Vinde Espírito Santo, dai-nos o fruto bem para o abençamento e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o crabamento e oabilidade e o banheiro e o dom da palavra. Vinde Espírito Santo, dai-nos o bom conselho e o bote. Vinde Espírito Santo, dai-nos fortaleza e mansidão. Vinde Espírito Santo, dai-nos fortaleza e mansidão. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concevestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo de Ciência, sede o Mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar vossos santos ensinamentos. E receberemos o Espírito de Ciência e o dom da cura, e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concevestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo de Piedade, vinde morar em nosso coração. Tomai conta dele e santificai todos os seus afetos. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura, e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito do Santo temor de Deus, vinde reinar em nossa vontade e fazei que estejamos sempre prontos a antes sofrer e morrer do que vos ofender. E receberemos o Espírito do Santo temor de Deus e o discernimento. e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos o temor de Deus e o discernimento. Vinde Espírito Santo, dai-nos o temor de Deus e o discernimento. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Ó Puríssima Virgem Maria que na vossa conceição imaculada, fostes pelo Espírito Santo, transformada em tabernáculo predileto da divindade, rogai por nós, para que o divino Paráclito venha o quanto antes renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria que no mistério da encarnação do Verbo, fostes pelo Espírito Santo, transformada em verdadeira Mãe de Deus, rogai por nós. Para que o divino Paráclito venha o quanto antes renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria que no cenáculo em oração com os apóstolos, fostes repleta do Espírito Santo, rogai por nós. Para que o divino Paráclito venha o quanto antes renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Espírito Santo, dai-nos um coração grande, aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja Católica. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhantes ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Amém. Amém.